Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e o vídeo de hoje é para comentar sobre a sequência de Um Príncipe em Nova York que é lançado agora em 2021 pelo Prime Video e como ele lida com a questão do legado que o primeiro deixou décadas atrás. Mas antes, me ajude a chegar nos 100 mil inscritos aqui no Bilheterama esse ano. Se inscreva, assine o canal caso você ainda não seja inscrito para fazer parte dessa comunidade, deixa aquele like que isso ajuda demais. Em 1988, era lançado Um Príncipe em Nova York, um clássico da Sessão da Tarde que se tornou um clássico cult no mundo todo que acompanhava a história de Akin, o príncipe do fictício reino de Zamunda que estava prestes a se casar com a esposa arranjada, só que ele está em busca de um amor verdadeiro, de uma verdadeira conexão. E para isso ele vai até o Queens em Nova York, nos Estados Unidos, para encontrar uma pessoa com a qual ele se conecte, que não saiba que, na verdade, ele é um príncipe. Por muito tempo, o primeiro filme era uma lembrança distante para mim, que assistiu na época que passava na Sessão da Tarde e nunca mais tinha reassistido. Mas eu decidi rever por conta do lançamento do segundo e eu fiquei chocado o quão é um filme divertido e que envelheceu bem em certos pontos. Todo o começo em Zamunda eu particularmente não gosto, eu acho que é uma sequência bem mais longa do que o necessário e, em certos pontos, desnecessária. Mas quando o Akin e o Sami vão para os Estados Unidos, eu sinto que o filme cresce e se torna realmente muito legal e interessante. Acaba virando uma comédia romântica que, em certos pontos, toca sobre um príncipe que vai para um lugar que ele é total desconhecido em busca de um amor verdadeiro e que está lidando, batendo de frente, em certo nível, com as tradições impostas pelo reino de Zamunda e pelo pai dele, que é o rei. E em outros momentos ele mostra muito sobre o choque de realidades de alguém que vivia numa espécie de utopia se deparando com a realidade dos Estados Unidos. E muito do humor do primeiro filme vem por conta desses momentos que apenas servem para engrandecer ainda mais a narrativa. Tanto que não é à toa que quando o Pantera Negra saiu, comparações foram feitas entre Pantera Negra e O Príncipe em Nova Iorque. E você consegue sentir essas semelhanças, essas comparações, por conta dos reinos fictícios, os príncipes que se tornam reis e tudo isso está ali. Você sente que O Príncipe em Nova Iorque era à frente do seu tempo. Curiosamente, a sequência que chega no Amazon Prime Video tem um dedo meio que não intencional do Ryan Coogler, que é justamente o diretor de Pantera Negra. Em entrevista ao New York Times, o Eddie Murphy falou que quando ele conheceu e conversou com o Ryan Coogler antes de Pantera Negra sair, que o Ryan Coogler trouxe a ideia de fazer uma continuação, focando-se no filho do Akin, que seria interpretado pelo Michael B. Jordan, procurando uma esposa. Na época, o Eddie Murphy não quis fazer, aí passou-se um certo tempo, aí quando ele viu o Terminator, se eu não me engano é o Genesis, que ele viu o Arnold Schwarzenegger rejuvenescido digitalmente, ele falou, talvez seja aí que a gente tem que focar para fazer essa sequência. E 33 anos depois do lançamento do original, a gente tem Um Príncipe em Nova York 2, que surge mostrando o quão desafiador é você lidar com o legado que o original deixou. A grande questão é que eu não sinto que essa continuação é necessariamente ruim, e sim um pouco frustrante, pelo sentido de que você sente que tem um potencial dentro dessa história, de dialogar com questões que o primeiro trazia, que eram muito pertinentes para o seu período, e que poderiam ser pertinentes nessa continuação também. Só que ela não decide fazer necessariamente isso durante o seu desenrolar, porque tudo parte do ponto de que o Príncipe Akin descobre que ele tinha um filho bastardo nos Estados Unidos, e aí tem toda uma justificativa muito forçada para essa história se encaixar. Sendo que o primeiro, eu sinto que a narrativa era muito fluida, as coisas iam acontecendo de uma forma engajante, interessante, e que não soava gratuito ou desnecessário. E esse segundo, ele parte desse ponto muito desnecessário, que por muitas vezes me tirava um pouco do filme dentro do começo, porque parece que é uma desculpa esfarrapada para colocar o Eddie Murphy e o Arsene Hall rejuvenescidos digitalmente numa sequência que já estava no primeiro filme, que fica meio gratuito demais, e até o mesmo rejuvenescimento facial, o The Aging dos atores, fica meio estranho, soa meio uncanival em alguns momentos. E a partir dessa justificativa, a gente vê que o filme tenta fazer uma inversão do que foi o primeiro, do Joaquim indo até Nova York, atrás desse filho bastardo que ele tinha, e ensinar esse filho a ser um príncipe, que é uma coisa, um dos pontos mais legais do filme como um todo, que realmente foi divertido de acompanhar, ver o L'Aville se tornando um príncipe, mas se tornando um príncipe dos seus modos, nos seus termos, que é muito legal, só que por vezes isso acabava descambando para um humor meio banal demais, que lembra os filmes mais recentes do Eddie Murphy de comédia, que não são tão bons assim, isso acabava me incomodando um pouco, mas você sente que há um texto ali interessante, principalmente. Mas eu acho que o que mais decepciona, é ver que o potencial estava no que o filme decide não abordar, principalmente, que é o fato do Joaquim ter três filhas, sendo que a mais velha se preparou a vida toda para assumir o reino de Zamunda, e aí seria um filme interessante de abordar sobre quebra de tradições, que isso acaba tendo na figura do L'Aville, mas a filha tem um potencial muito grande para ter isso também dentro dessa narrativa, só que ela acaba não tendo. E no final, o que eu sinto é que Um Príncipe em Nova York 2, ele é até divertidinho, mas no final ele vai acabar sendo esquecível, porque o primeiro, ele foi um marco muito importante, para os negros e para a cultura pop de uma forma geral, e depois disso, para onde você vai necessariamente? O Pantera Negra foi o próximo passo, e eu sinto que Um Príncipe em Nova York 2, é até sacanagem comparar, ele não consegue levar essa história ainda além, parece que ele fica contente em olhar para o passado com certo carinho, que eu acho bacana, principalmente nos momentos que tem flashback, na forma como ele dialoga com eventos do filme anterior, mas no geral ele não vai além disso, e ele não indo além disso, eu acho que ele perde essa oportunidade de ser tão icônico, quanto o original foi na década de 80. Deixe aqui embaixo nos comentários, qual é o seu filme favorito do Ed Murphy? E me ajude a chegar nos 100 mil inscritos ainda esse ano, assine o canal, deixe aquele like, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente se vê na próxima. Tchau gente! E aí